Hey guys, aqui quem está falando é o Marcelo trazendo mais um vídeo aqui para o canal com o... Breno, e aí galera, beleza? Mano, e hoje vai ser um desafio nos inscritos com o Breno, ou seja, ele vai perder. Ou eu vou ganhar. Oxi, pera. Que? Quer que? Tá rapaziada, para não enrolar, já bora começar, tá ligado? Deixa eu ajeitar aqui a facecam. Pronto rapaziadinha, já arrumei aqui, tá ligado? O facecam. Vamos colocar aqui na multiplayer. Batalha. Tenha 17. Naquela pista que vocês conhecem rapaziada, naquela pista. Ah não. Aê moleque, isso sim mano. Agora a gente vai ver se você... Ah, eu sou a minha essa pista, eu sou a minha. Essa é a pista que separa os homens e os meninos. Nossa, o tatuagem está andando, hein? Né, o bichinho corre. Agora é o momento que eu... Esse é o momento de eu ver se eu ando muito ou se eu ando pouco, mano. Bora. Só pode ser, eu joga dois anos. Eu também joga dois anos. Bora. Nossa senhora, esse tabi me está andando, hein? Ai, perdi o click point. Merda. E eu tirar o... Opa. Ah não, perdi o click point de novo, mano. Vai dar bom. Ai. Bora moleque, bora moleque. Bora rapaziada. Só bora, mano. Bora. Pedala no robinho, vai. Vai ficar rapaz, né? Ai. Mano, e meu carro não pega os click point, velho. Ufa, mas foi meu filho. Nossa, mas tu fez uma volta taça, velho. Parabéns. Obrigado, mano. Agora é a volta de perseguidor, onde eu vou ter que colar nessa sua... Para-choquinha, nessa sua portinha. Caraca, mas seu carro também está andando, viu? Moleque. Não tá nada, pô. Bora aqui, ó. Merda. Bora, proximidade, Marcelo. Proximidade. Bora na proximidade, mano. Vai ganhar, velho. Bora, Marcelo. Foca na proximidade, velho. Na proximidadezinha, ó. Opa, passou perquinho. Nossa, que meu carro ali agora queimou. Foi embreagem, bora. Transição. Ai, ai. Nossa, quase que eu rodei, velho. Não. Ah, não, velho. Eita. Perda. Ah, não, mano. Caraca, velho. Poxa, rapaziada. Não, não. Não, mano. Tá, a primeira volta foi dele. Não, 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 não. Primeira volta foi dele, velho. Não, não, não. Não, tá de tiração, velho. Eu ganhei no Marcelo, velho. Ô, mãe. Hoje é pra minha mãe. Ô, mãe. Eu ganhei duas aqui, aí, Marcelo. Caraca. Surtudo, mano. Surtudo. Primeira voltinha sua. Bora ver se eu consigo ganhar a segunda. Porque agora eu tô conseguindo os dólares. Agora eu vou, agora eu vou te dizer. Desafunda, hein. Desafundão, moleque. Vai. Ai, lançamento ficou muito, mano. Vai na proximidade, Marcelo. Porque agora você tem que correr até de prejuízo. Bora. Bora. Bota pressão no adversário. Vai, Marcelo. Pressão no adversário. Vai, moleque. Minha mão tá tremenda. Figura, rapaz. Ei, tá tirando uma rodinha. Perdi. Zero. Vai. Vai. Proximidade. Vai, 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 vai. Vai sem condição, Brent. Vai. Voltou por dentro. Eu tô gemendo. Eu tô gemendo. Eu tô... Yes. Yes, molecada. Yes. Ah, mano. Sério? Eu fiz 103, mano. Eu fiz 105. Eu fiz 105. Foca aqui, rapaziada, ó. Foca aqui, rapaziada. Ó. Faz a transição aqui. Pegou o click point. Você tá muito longe. Pegou aqui também, rapaziada, ó. Foca na pressão do adversário, rapaziada. Vai. Foca na pressão do adversário, moleque. Pegou o click pointzão, tá ligado? Lançou aqui. Lançou aqui também. Vai. Lançou aqui também. Vai, moleque. Agora eu colei. Agora eu colei. Você ganhou muito. Parabéns. Ai, pegue de ponto. Ganhou. Vai, moleque. Ah, não é isso. Ai, molecada. Vamos ver quem venceu. Vamos ver quem venceu. Vamos ver quem venceu. Segue na boca. Yes. Uma, uma. Venci uma. Falta outra. Muito, velho. Falta uma, rapaziada. Agora, moleque. Agora. Eu tô gelado. Minha vida. Você vai como líder. Eita. Moleque. Não, não, não. Não, valeu, não é, velho. Não, valeu. Valeu, moleque. Valeu, não, não. Então, o pessoal dos comentários fala se valeu ou não. Pode ser? Beleza. Ok, rapaziada. Então, aí nos comentários, você coloca se valeu essa minha vida. Vitória ou não. É. Vitória não. Vai que tu zera na frente. Vai que tu zera na frente. Calma aí, calma, calma. Segura a boca aí, meu parceiro. Calma. Se eu zerar aqui, eu fico triste. A linha, meu Deus. Sai de correção. Olha o meu fome. Olha o cara. Safado, rapaziada. Você viu que ele é safado. Olha, olha, olha. É verdade. Olha, olha. Filandra, você tá zerado. Você me empurrou ali. Não, agora tá tudo justo então, rapaziada. Eu zerei, ele zerou então, ó. Agora é minha vez, mano. Mas eu não sei ganhar, você tá na frente. Mas eu perdi o trick point, né, mano? Não, mas eu tenho que colocar a porta. Bora, rapaziada. Foca no... Foca na batalha. Por hora, hein? Por hora. Ora, beleza. Eu tô 60. Eu tô muito sério. Por que eu tô comendo? Eu tô a 60 por hora, meu parceiro. 80 por hora. Bora na transição. Eita, priu. Ah, velho. Ah! Mano. É se terem isso que eu vou ganhar, velho. Caraca. Não. Pirani Champions. My friends. Ih, vai. Vai. Bora. Não. Não. Eu saí. Não, agora... Mas tu ganhou? Ganhei? Não. Ganhou. Quer a print? Quero, quero. Manda a print. Beleza. Mano, eu ganhei e saí da partida. Mano, eu sou muito triste. Ó, eu vou te mandar no teu disco. Discord. Beleza. Mano, eu discordo. Então, rapaziada, vai estar aparecendo aí no vídeo a minha pontuação que eu fiz, já que ele tirou o print pra mim. Ele acabou de mandar, então já apareceu ou tá aparecendo aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, comenta e compartilha. Segue o Brain New no Instagram que vai estar aqui na descrição. E fui! e foi. E foi. E foi.